Olá! Sejam bem-vindos ao canal Doutor Hermia. Eu sou a doutora Larissa Borges, fisioterapeuta responsável pelos atendimentos da Unidade Rio de Janeiro. A cada vídeo vamos aprender um pouco mais sobre a saúde da coluna. Hoje vamos conversar sobre o que é a franquia Doutor Hermia. Você a conhece? Mas antes de começar, dá o seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilhe com todo mundo que precisa cuidar da coluna. Voltando ao tema do nosso vídeo de hoje, a Doutor Hermia é uma franquia especializada em hernia de disco e patologias da coluna, fundada por dois fisioterapeutas especializados em osteopatia com mais de 20 anos de experiência em coluna. Nosso tratamento é composto por técnicas exclusivas no Brasil, desenvolvidas a partir de estudos aprofundados de universidades internacionais renomadas e dos equipamentos mais modernos do mercado em reabilitação. Além da hernia de disco, atendemos também a baulamentos viscais, alterações de postura, protusões viscais, artrose da coluna, osteofitórios, que são os famosos bífos de papagaio, abrangendo tanto quadros agudos quanto crônicos, ou seja, pacientes que se encontram em fase inflamatória ou que já tem uma lesão que se formou há algum tempo. Temos uma taxa de 95,7% em eficácia dos casos atendidos, reabilitando de forma conservadora e sem cirurgia. Gostou do assunto de hoje? Esse vídeo foi relevante para você? Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com todo mundo que precisa cuidar da coluna. E se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!